Bem-vindos a mais uma live incrível por aqui, você que está no Instagram vem para o YouTube que eu vou entrevistar uma aluna aqui, corre para o YouTube, você que já está aqui no YouTube, hoje eu prometi, de hoje você não escapava, hoje você vai conhecer a forma de pagamento nova que vai te colocar para dentro ou da pós-graduação em formação de ergonomistas ou da FCE, tá? Hoje você vai conhecer a forma de pagamento nova, eu vou fazer uma revelação bombástica ao final dessa live, onde que você definitivamente vai conseguir entrar na FCE ou na pós hoje, Mas, tá? Não esqueçam que antes disso nós temos um bate-papo muito especial, eu já estou com a minha convidada aqui me esperando, eu já vou chamar ela aqui para vocês conhecerem, antes da revelação bombástica da nova forma de pagamento que vai fazer com que você entre, eu vou conversar com a minha aluna, com a Dai, e vocês vão conhecer ela, a história dela, ela que já passou pelo caminho que vocês vão passar, já estão passando, quem já fez a matrícula já começou, né? Quem não fez ainda vai fazer hoje, hoje você não vai ficar de fora, eu não vou deixar ninguém para trás, tá? Ninguém fica para trás, ninguém solta a mão de ninguém, não tem aquela frase, e hoje você vai saber. Lembrando, ó, Elivane, hoje você vai entrar. Lembrando, gente, estamos nesse exato momento, oi Marcelo, com 85% das vagas preenchidas, e eu tenho grande convicção que depois que eu liberar essa forma de pagamento nova, as vagas vão esgotar assim, ó, vão igual água. Então, gente, fica aqui, não perde um minuto dessa live, porque a hora que eu liberar vai ser um estouro, de verdade, tá? E, ó, antes de chamar a minha convidada especial, para vocês conhecerem mais uma aluna, mais uma case de sucesso, eu preciso falar que, se você já tem como pagar com as formas de pagamento existentes, faz o pagamento, porque depois dessa revelação bombástica, certamente, as vagas vão esgotar. Então, se você pode fazer agora, já faz, nem espera a live, porque depois, gente, vai acabar e você vai ficar de fora, tá? Então, eu mandei o link ali nos comentários, pegue e já faz agora, para não ficar se enrolando, e ficar chupando o dedo depois que acabar, tá? E, ó, recapitulando, Quais são as formas de pagamento que a gente tem? A vista, em até 12 vezes no cartão de crédito, para quem não tem o limite no cartão, pode pagar em até 12 vezes em dois cartões diferentes, então, somando o link dos dois cartões, tá? O limite dos dois cartões. Ah, não tenho dois cartões. Dá para fazer no parcelamento recorrente, para quem não tem limite, que é o desconto mês a mês, não precisa ter o limite total, eu só preciso ter o valor da primeira parcela e depois mês a mês de cada parcela. Temos a consulta com o FGTS, com a nossa consultora, que ela te diz se você tem algum saldo ali ou não para você fazer a sua matrícula, tá? Ontem eu revelei essa forma de pagamento e várias pessoas entraram, então, vale a pena, está funcionando, aproveite, faz a consulta gratuita. Você que está aqui no Instagram, é só comentar FGTS, que você recebe o link para fazer a consulta sem compromisso e sem custo. Essas são as formas existentes. Se você se encaixa em alguma dessas, já entra, já faz, para garantir, porque depois da revelação bombástica dessa live, ninguém vai ficar de fora, tá? Recados dados, eu vou chamar agora a minha participante, incrível, que está aqui esperando para ela entrar com a animação. Deixe o like na live para ela ver que vocês estão ansiosos aguardando ela e felizes da presença dela aqui. Não esquece, desejem boas-vindas para a Dai. Boa noite, Dai. Tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Ai, que maravilha. Dai, obrigada, viu, pelo seu tempo. Hoje em dia, é tudo tão corrido. Então, o aluno que para um tempo aqui para conversar comigo, eu realmente aprecio isso, é valioso. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, né? Porque as mudanças, elas acontecem quando a gente decide e estudar nunca é demais. Acho que todo mundo deveria realmente, o seu curso, ele é engrandecedor, ele muda mesmo, ele abre caminhos, ele tipo, é a fórmula, é a receita do bolo que está faltando para você poder seguir. Ai, obrigada, viu, de coração. E me conta, de onde você está falando? Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, sou do interior. Uhum. E aqui, a gente tem algumas indústrias, né? E até, assim, eu trabalho já na área, eu sou formada em educação física, e trabalho com ginástica laboral, e, assim, a parte da ergonomia, ela ainda era bem, assim, bem suave, eu não conseguia, não tinha essa clareza, né? Que a gente tem depois de um curso de ergonomia, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo o seu curso, eu estava fazendo pós, e eu vou falar a verdade, as pós-graduações que existem por aí são horrorosas, não tem nada, não fala, não chega, não tem nem comparação com o que você fala no curso. É, assim, é algo, assim, muito... superficial e não forma ergonomista. Só no papel, né? Só no papel, é só diploma, né? É lógico que o diploma, ele tem uma necessidade, né? Até agora você abriu sua pós, se eu soubesse que ia ter, não teria feito antes, mas a pós, ela vai abrir portas, porque, na verdade, na hora que você vai fazer um documento, a empresa pede o diploma, né? Ela quer a pós-graduação, mas, realmente, assim, eu aprendi com os seus cursos como fazer um contrato bonito, como fazer uma prospecção bacana, meu LinkedIn estava morto, eu já tive muitos clientes através do LinkedIn, inclusive, atendia um cliente, Débora, no Mato Grosso do Sul, que foi uma indicação dentro do grupo do Facebook, feita por vocês. Olha, você foi uma das que fechou uma indicação minha de contrato. Sim, fechei uma indicação, e eu falo, se eu não tivesse feito o curso, não teria ido conhecer lá, né? Olha que... Só por aqui. É verdade. Que bacana. Ô, Dai, e como que foi o momento que você entendeu que você poderia explorar a ergonomia? Porque foi bom que a Dai comentou, né? A Dai é profissional de educação física, mas não tinha profundidade com a ergonomia, né? Tentou através de uma pós, sem sucesso também. Mas o que que te despertou pra você começar a buscar se aprofundar com a ergonomia e ver isso como uma... um complementar da sua profissão, né? Uma nova profissão. Bem, como eu trabalho dentro de empresas, então eu vi o pessoal, muita fisioterapeuta, muita fisioterapeuta fazendo as análises, e aí eu comecei a buscar uma forma de me especializar pra poder trabalhar na área, né? Que até então eu nem sabia, que poderia ser qualquer área pra trabalhar. Até porque até eu olho como eu era leiga. Eu até então achava que os únicos que poderiam trabalhar com a ergonomia eram fisioterapeutas ou engenheiros. Que bela descoberta, né? É muito fantástica. E aí, quando eu vi um anúncio seu sobre o workshop de ergonomia, na verdade, eu já te acompanho há muitos anos, né? Então eu já venho acompanhando o seu trabalho há muitos anos, desde antes dos cursos, os trabalhos que você fazia pelo YouTube no canal. E assim, eu peguei muita dica legal de pausa, de como agir dentro da empresa, né? Em relação até à ginástica laboral também. E aí, quando eu vi esse workshop de ergonomia, eu resolvi fazer esse workshop. E aí, que despertou a vontade de realmente mudar. e eu já estava fazendo através de uma amiga, eu fiz um curso de treinamento, né? De palestrante. E nesse curso que eu fiz, uma amiga engenheira virou e falou assim, Dai, por que você não faz uma pós-graduação em ergonomia? Aí eu falei assim, nossa, nem tinha pensado nisso, mas, né? Acho que sim. E aí, eu tinha começado a minha pós, aí eu vi o workshop, foi bem nessa linha, né? Aí eu vi o seu workshop de ergonomia, e aí eu fiz o workshop, e aí eu, sem sombra de dúvida nenhuma, já comecei o curso. Não, fazer certo, né, Débora? Porque fazer de qualquer jeito também não adianta, né? Tem que ir lá, fazer o curso realmente, e ver como fazer. Porque não adianta você ir lá e fazer de qualquer jeito sem saber como que é, de qualquer jeito, porque eu tenho certeza que não dá, porque eu tinha um LinkedIn há anos. E não acontecia nada, né? Não é só criar. Tem que aprender. Tem que aprender como fazer. Odai, e quando você participou do workshop, você ficou decidida, você já entrou direto no curso, não ficou pensando, não ficou... Você decidiu ali 100%. 100%. Na segunda aula do workshop, eu já tinha decidido já que eu ia fazer o curso. Decidida, mulher decidida, é isso aí, gente. Pra ter resultado, tem que ser decidida, decidida. Não, tem que investir, Débora. As pessoas, elas têm medo de investir em estudo. Tem que estudar, tem que investir. Não adianta a gente sair só com o diploma da faculdade, não, e agora não... E essa... se fala. A Day caiu, mas tá voltando. Caiu, mas voltou, Day. Voltou? Deu pra escutar? Cortou no metade. Você falou assim, não dá pra investir, não dá pra sair só com o diploma da faculdade. Não, e nem da pós, né? Da pós que eu fiz, não tá. Só se fosse pós, Débora Dengo, né? Aí dava. Ah, certeza, porque com certeza você deve... Se o curso é fabuloso, eu imagino como é a pós. É. O Day, deve ter sido incrível. E quando você fez tua matrícula, assim, você tava num momento tranquilo, financeiro, pra fazer esse investimento, você teve que dar uma apertada, como que foi esse investimento pra você na época? Ó, eu tive que dar uma apertada, até porque eu não tinha limite no cartão, eu fiz na recorrência. Boa. Ó, quem aqui tá, acha que não consegue fazer a inscrição porque não tem limite no cartão, a Day é prova, dá pra fazer no cartão é um momento inteligente, funciona, tá aqui hoje dando depoimento. Então, aí eu tive que fazer na recorrência, porque, na verdade, eu já pagava após, né? Então, eu já estava pagando um curso, e, assim, eu juro que eu não pensei mesmo, porque a gente não pode ter barreira, né? Pra crescer. Eu falei assim, agora eu trabalho e pago. O Roger falou, até agora só foi liberado o chá do curso e já bateu o meu MBA em outra instituição. Verdade, gente, só libera nos sete dias, né? Só aquela amostra pra você falar, nossa, não vejo a hora de liberar o resto, tomei uma decisão boa e já bateu, já foi melhor que o MBA e do Roger de anos. Ai, socorro, é verdade, gente. Não, só com o workshop já foi muito diferente de tudo que eu tinha aprendido com a ergonomia. Só no workshop já deu pra ter uma base, assim, que realmente faz diferença quando você pega alguém que realmente tem propriedade no que tá faltando, né? Uhum. Show. Odai, e aí, assim, como que foi? Você aprendeu tranquilamente o curso? Foi fácil? Como que você sentiu a didática do curso? Porque embora você seja formada em educação física, você não tinha tido nenhum contato profundo sobre o assunto, né? Era mais superficial na tua pós. Como que foi o teu aprendizado? Você teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Dá pra pegar? Por ser online também, o que você tem a dizer dessa parte? Não, é muito didático, porque tem os vídeos e com os vídeos você aprende a fazer tudo, até a questão dos cálculos, né? Assim, se você pegar só a planilha, realmente, você não... Poxa, o que eu coloco aqui? Mas realmente tem que assistir tudo, assistir os vídeos, assistir os ao vivo, é muito bom pra tirar dúvida, né? Às vezes eu não falava muito no ao vivo, mas eu tava sempre ali, o pessoal pergunta e aí acaba que a dúvida do outro é a sua e aí você tira, acaba tirando a dúvida. O seu pessoal é muito bacana, todas as dúvidas que eu tive, que eu perguntei, eles responderam, não é uma coisa demorada, ou eles respondem por e-mail, ou eles respondem no próprio WhatsApp. Ai, que bom. Então, ops, a Dai tá caindo um pouquinho, acho que a internet, tua internet tá um pouquinho instável, mas você cai meio segundo e já volta, tudo certo. Não, porque aqui tá cheinho, né? Tá funcionando tudo, eu acho que é porque eu moro em prédio. O Dai, vamos falar sobre a Dai empreendedora, como que foi a tua implementação ali das estratégias até o fechamento do primeiro cliente ali. Não dá muito spoiler do que você fez, porque é conteúdo que só quem fazer a inscrição pode acessar, mas como que foi esse fluxo até o teu primeiro contrato? Qual foi o serviço que você fechou e quais foram os valores pro pessoal saber? Tá, eu fechei, eu não notei todos aqui, mas eu fechei treinamentos de NR17, né, de ergonomia. Na verdade, a pessoa, ela tava procurando tudo, aí eu mandei um orçamento relacionado às análises, né, ele cria, na verdade, uma EEP, e aí eu acabei fechando os treinamentos, que já foi bem bacana, né, eu fechei uma avaliação, né, de uma EEP no material de construção pequeno, de um amigo, que, na verdade, já tinha começado a trabalhar com essa questão de técnico de segurança, fazendo o PGR, que ele não tinha nenhum documento. Aí, o próprio técnico falou pra ele que ele precisava fazer uma avaliação ergonômica preliminar, e aí, indicar uma outra pessoa, aí ele falou, não, eu tenho uma amiga, ela tá fazendo curso ergonomístico, ela vai vir aqui fazer. Aí, eu fui, fechei essa também, é, eu fechei essa no Mato Grosso do Sul, foi bem bacana, que ele tava procurando treinamentos de, foi um coerbo, né, eu formei um coerbo lá, no Mato Grosso, que até ainda tô com umas aulas ainda online, fazendo com eles, é, fechei também outros treinamentos, porque, às vezes, na verdade, a pessoa, ela quer um pacote completo, ela quer, e aí tem os seus minicursos, que são muito incríveis, que ajuda, abre, assim, a mente, né, e aí, eles, às vezes, estão procurando lá uma, uma EP, aí, na verdade, eles já têm, às vezes, uma ET, aí você fala assim, ah, não, vamos começar com os treinamentos, e aí eu pego, eu acabo analisando o que eles já têm, e aí, às vezes, a gente faz uma reciclagem, igual eu fiz numa empresa, também foi bem bacana, também, se não tivesse feito os orçamentos da forma, como você ensinou, também, às vezes, não teria ido. Verdade. Faz toda a diferença, porque eu lembro que, assim, os meus orçamentos, antigamente, eles eram muito amador, eu não sabia como descrever tudo certinho, sabe, assim, o seu curso, ele abriu pra mim, a minha mente, várias coisas, sabe, eu, igual, hoje eu tô pensando até em crescimento, isso já, porque eu ficava muito fechada naquele mundinho ali da ginástica laboral, e esquecia que eu poderia ampliar esse meu trabalho, e aí, eu fui ampliando através desses trabalhos que eu fui fazendo, então, assim, o meu crescimento de quando eu fiz o meu curso com você até agora, foi, assim, incrível, assim, de conhecimento, das pessoas me conhecerem, aqui na região, na minha cidade, eu tô sendo indicada já, um faz o outro. Ai, que incrível, e, Odai, o que que você, quais foram as viradas de chave, assim, que você teve, que você considera que foi depois do curso, assim, que você já tá tendo resultado diferente, pensando em coisas melhores ainda? Essa questão da melhoria da minha empresa, tá? Eu trabalhei praticamente nove anos no mesmo formato, não tinha um portfólio bonito pra apresentar, não tinha um uniforme bonito, então, assim, isso tudo, eu fui mudando depois do curso, eu falei assim, não, peraí, a gente pode mudar, a gente pode criar, crescer, né, tô dedicando, tô estudando, por que não fazer um melhor? Aí eu montei um portfólio muito mais bonito, agora que eu apresento pras empresas, com tudo agora, né, não só com programas de ginástica laboral, com tudo de ergonomia, é, na empresa onde eu dou ginástica laboral, eu já fechei o último contrato com eles, pro ano, com consultoria de ergonomia, de ergonomia, um contrato fechado, já com a minha ginástica laboral, tá, e o trabalho de ergonomia, que eu faço nos mesmos dias que eu vou lá dar ginástica, eu não preciso ocupar nenhum dia a mais da minha semana, é, eu fechei um valor de 5.500 mensal. 5.500, e quantos dias ou horas por semana você vai lá? Eu trabalho três vezes na semana nessa empresa, e eu inicio a trabalho das sete, das seis da manhã às nove, depois da uma às quatro. Três vezes por semana, das sete, das seis às nove, da uma às quatro, só esse já te rende 5.500 por mês. 5.500 por mês. Gente, praticamente eu dobrei, eu dobrei o meu mensal dentro da empresa, o valor que eu recebia. Gente, ó, seis, sete, oito, nove, três horas de manhã, e uma, duas, três, quatro, três horas da tarde. A DAI fatura 5.500 só com o cliente pra trabalhar três dias na semana, seis horas por dia. Quem aqui fatura, ganha 5.500 pra trabalhar só três dias por semana. E nem é um dia inteiro, né? A gente pode colocar que é um três quartos de um dia. E ainda... Dá pra ganhar o próximo troféu, não dá não, Débora? Já dá, já tá chegando. Ó, e ainda a DAI tem dois dias da semana inteiros pra clientes novos e o final de semana livre. Qualidade de vida, né, gente? Sim. O DAI, e qual mais outro contrato que você lembra que você fechou? Você fechou laudos também? Algum... Uma EP você comentou, né? Treinamento de ergonomia. Eu fiz uma EP, treinamento de ergonomia, e eu tô com os orçamentos agora já pra esse ano, né, que o pessoal tá aí pra analisar até abril. Você lembra os valores dos contratos que você fechou do serviço de treinamento de ergonomia e de AEP? Ó, o DAEP foi 3,200, se eu não me engano, tem que só depois olhar, o da 3,500, o treinamento de de ergonomia, aí eu dei um outro treinamento que foi 2,500. É, Oi? Ah, o Coergo foi 3,200. Inclusive, a empresa pagou tudo, estadia, alimentação, durante todos os dias que eu fiquei lá. Ai, que coisa boa, sério. E quanto eu vou... Eu tô lembrando assim, Débora, agora, mas depois que eu fiz o seu curso, deu em torno de, deu um pouco mais de 12 mil reais até agora, só de treinamentos e AEP. Ai, que incrível. E o que chegou aí? Fora a consultoria, não. Fora? Chegou o meu troféu, 10K. Ai, que linda, que orgulho. Vamos tirar uma foto, fica aí com ele, que eu vou tirar uma foto junto com você. Gente, tira a foto aí, prepara o print, depois posta. eu e a Dai, juntas aqui, exibindo. Um pouquinho mais pra cá, Dai, o teu troféu. Aí, aham, perfeito. Um, dois, três e... Aê, gente! Ai, que incrível. Em breve, o próximo, né, Dai? Vai chegar aí. Em breve, o próximo. Ai, muito orgulho. O que que você, o que que você, o que que a ergonomia te proporcionou pra Dai como pessoa, no dia a dia? O que que você sente que uma conquista que você conseguiu que veio da ergonomia ou algo que melhorou no seu dia a dia que você atribui a ergonomia? O que que você poderia compartilhar com a gente? Ah, eu fiquei muito mais focada em postura, né, agora, é, às vezes, assim, o olho ficou muito mais clínico, né? Então, às vezes, eu passo, assim, eu olho alguém diferente numa escada, movimentando errado. Então, agora eu tenho muito mais autonomia pra falar, porque antigamente eu era só professora da ginástica, agora eu sou ergonomista na empresa, que presta também no serviço de ginástica. Diferenciada, né? Diferenciada. Realmente, assim, muda muito e até a visão das pessoas, né? Quando você coloca lá, às vezes, eu mando um e-mail e aí eu coloco lá ergonomista, as pessoas já respondem mais rápido, né, do que antes. muda bastante. Que orgulho. O Dai, o pessoal perguntou, né, se você fez meu curso ou minha pós. Gente, a Dai, infelizmente, ela tinha se matriculado em outra pós antes de me conhecer, foi isso, né, Dai? Antes de comprar o curso. E ela... É, porque não tinha, né, a sua pós. Quando eu fiz. E ela, assim, dá pra dizer que hoje, vamos falar hoje, né? Porque a Dai não aprendeu nada na pós dela, não foi, Dai? Não, só diploma. Só diploma. Hoje, se você fosse, se você tivesse a oportunidade de hoje e eu tivesse as duas opções, eu já tivesse a pós e o curso, qual que você iria escolher entrar se fosse hoje? Eu iria fazer tudo. Ia fazer tudo? Tudo. Eu ia fazer tudo, com certeza. Aí, ó, gente, não tem dúvida, gente. Só entra, né, Dai? Só entra. Só entra. Vale a pena, gente. Vale a pena, né? É lógico que a gente precisa trabalhar, precisa movimentar, nada cai de céu, né, Débora? Nada cai de céu. A gente precisa trabalhar. Não adianta nada você falar assim, poxa, tá, fiz o curso da Débora e agora? Se você não botar em prática o que ela ensina, não vai. Então, bota em prática, trabalha, que o resultado vem. Exatamente. Dai, e pra fechar, eu queria ouvir de você o que você tem a dizer pras pessoas que estão aqui nessa live que às vezes acham o curso ou após caros demais profissionais ou que estão inseguros em entrar na área ou investir nisso ou insegurança em relação a mim, a mentora, o que que você tem a dizer pra essas pessoas? que é minha aluna, fez, né, o passo a passo, tá trabalhando com isso hoje, o que que você tem a dizer pra essas pessoas? Bem, entra sem medo, gente, tem que fazer, assim, eu falo assim que de curso que eu fiz até hoje, eu fiz muitos cursos já nessa minha jornada aí de trabalho, eu sou formada em educação física há 12 anos, já trabalho na área da ginástica laboral há 10 anos, né, 10 anos que eu abri a minha empresa e eu falo assim que tudo que eu fiz realmente vale muito a pena, tem muito, muito conteúdo, aproveitem cada minuto, tirem as dúvidas, gente, não tenho medo de investir em vocês e realmente investir no seu curso, Débora, é realmente investir e ter o resultado que você busca, né, você realmente tá recebendo o que você tá pagando, né, não é uma coisa assim que você falou, poxa, eu paguei à toa, né, eu vou falar, não, minha pós eu paguei à toa, não, eu tenho diploma, mas eu não tenho conhecimento, o conhecimento veio do seu curso, que eu agreguei com o meu diploma, mas só com o meu diploma eu não ia ter a capacidade de alcançar tudo o que eu alcancei, e fora ainda que os nossos grupos lá do Facebook, nosso grupo fechado é muito bom, porque a gente compartilha, a gente divide, as pessoas dividem com você a experiência delas, elas dividem com vocês o material que elas têm, porque ela também tem um pessoal que já trabalha na área, que está fazendo seu curso, e fazendo diferença, né, porque realmente, hoje o mercado é para quem está buscando se aperfeiçoar, se reciclar, eu vou falar que até hoje eu vou lá no material ainda e dou uma olhada, porque não tem como, às vezes você precisa, né, tem tabelas, tem coisas que você não faz do nada, não tem como você tirar do nada, você precisa realmente de um norte, e isso a faculdade após a anterior, essa que eu fiz de mim, não deu nada, não me deu isso. Na educação física, eu fiz uma disciplina que se chamava ginástica laboral e ergonomia, que falava, assim, sucintamente sobre a ergonomia, realmente voltada para as pausas, por causa da ginástica, mas, realmente, assim, o curso, ele abriu horizontes, ele abriu minha mente, tipo, é como se eu estivesse engatinhando e agora eu estou andando. Boa. Voando, praticamente, né? Voando, se Deus quiser. Ainda vai escutar muita coisa ainda aqui, ainda, vou trazer muita notícia boa. Ah, e é a parte que eu mais gosto, quando vocês me mandam as boas novas. Não esqueçam da prof, porque tem aluno que entra, maratona as aulas, aplicar tudo, aí, tá tranquilaço na profissão, ganha dinheiro e some, não tá nem aí pra prof, mas não conta dos contratos fechados, não seja esse aluno, seja igual a Dai que conta pra prof. As boas novas, os fechamentos. Dai, tô muito feliz de ter você aqui na live, tava esperando por esse dia, ele chegou, que alegria, e que a ergonomia te traga muito mais, faz muitos frutos, e que transbordem na sua casa, na sua família, na sua vida, fruto do seu trabalho, de excelência, né, e que você seja muito mais ainda reconhecida na sua região como autoridade em ergonomia, isso que eu desejo pra você, conte comigo, com a minha equipe. Obrigada, Débora, Deus abençoa, desejo mesmo pra você, desejo mesmo pra todos que estão aqui nessa live, né, não consigo ver quem são, quantos são, mas que todos tenham a mente de realmente querer mudar, e querer subir, e querer melhorar, e querer desenvolver, porque a gente só desenvolve quando a gente estuda, e realmente a escolha que eu fiz foi a melhor, e eu tenho certeza que eu não acharia ninguém com essa autoridade, até porque eu já fiz um, antes de eu fazer o seu curso, eu já tinha feito várias pesquisas na internet, e não achava nada, nada, então realmente faz muita diferença, e eu te acompanho faz muitos anos, muitos anos, eu vi seu crescimento, então realmente, assim, vale a pena, porque o tanto que você estudou, pra trazer pra gente tudo mastigado, gente, vale a pena, é mastigado, gente, não é, ó, essa é a última dica que eu dou pra vocês, gente, é mastigado, é pronto, é só pegar, e executar, você não vai precisar pensar nada, tá tudo pensado, tá tudo pronto, e eu tenho certeza que na pós deve estar igual ao Zoom. Tá mesmo, até melhor. Obrigada, Dai, pela contribuição, e em breve faremos a próxima live, quando chegar o próximo troféu pra você. Ah, faremos sim, se Deus quiser. Um beijo, obrigada, tchau, boa noite. Boa noite. Ai, gente, como eu amo conversar com os meus alunos, não dá uma energia boa, gente, ouvir isso? Não é bom demais? Poxa, você tá ouvindo uma pessoa que pouco tempo atrás estava na tua posição, né, só que a Dai não estava na tua posição, porque a Dai foi mais decidida que você, se você não entrou ainda, porque você tá em cima do muro, porque você tá ainda, né, a Dai foi decidida. Pá! Na segunda aula do workshop, ela já sabia, vou fazer esse curso dessa mulher, nem sabia que ia ter curso ainda, mas já sabia que ia ser minha aluna. Então, gente, ó, depois desse depoimento maravilhoso da Dai, né, que usou o new útil ao agradável, né, tá explorando uma área que ela já trabalhava pra ganhar mais ainda, né, que é ali, pode-se dizer que a ergonomia e a ginástica laboral são trabalhos que se correlacionam e se ajudam muito? E a mulher percebeu esse poder que ia ser de potencializar as duas áreas e uniu e tá aqui hoje, troféu, o primeiro troféu garantido em correndo atrás dos próximos, né, que em breve vai chegar. E hoje, gente, você também tem essa oportunidade de se capacitar, de fazer a sua melhor escolha de capacitação. Eu não tenho medo e não tenho receio de falar com todas as palavras que se você se capacitar aqui vai ser a sua melhor escolha de capacitação, sim, porque embora esse rostinho de Mary Kay não pareça, aqui tem chão, hein? Aqui tem chão de trabalho e de estudo e eu já estudei em muitos lugares também até entender que não me levaria a um lugar nenhum até eu parar. Então, não tem grandes ofertas de cursos bons aqui, tá? Então, aproveita, gente, aproveita e agora, finalmente, eu vou revelar a forma de pagamento que vai fazer você entrar hoje na FCE, na formação de consultores em ergonomia ou na pós-graduação na formação de ergonomistas, tá? Qual o preço? Já vou falar, Sara, já vou falar, tá? Olha só, ao longo dessa semana, eu revelei as formas de pagamento existentes, mas muitas pessoas me pediam uma coisa. Quem aqui sabe o que me pediam? Quem aqui vai falar, fala aí, o que que tá faltando pra você entrar? Ó, a Ângela, é só a decisão que tá faltando. Então, mulher, o futuro que você quer ter depende de uma decisão do presente. às vezes, a gente fica aqui, ah, eu quero um futuro assim, assim, assado, mas hoje você não tá fazendo nada pra alcançar esse futuro que você quer, então chegou a hora. Quer ganhar mais e trabalhar menos? Quer ter mais estabilidade financeira? Quer ter mais tempo com a sua família? Quer trabalhar mais tempo de home office? Bora, gente, bora, tá? E a galera já é... já sabe do que se trata. O que que faltava, gente? Boleto, boleto parcelado, boleto parcelado. Quem aqui precisa de boleto parcelado pra entrar? Comenta aí boleto. Então, quem precisa de boleto parcelado pra entrar? Será que é isso que eu vou liberar pra vocês hoje? Pra ninguém ficar de fora? Oficialmente liberado, boleto parcelado. Então, ó, o Rafa, eu preciso, ele mecia também. Gente, oficialmente tá liberado, só que assim, ó, é só pra compor as últimas vagas. Estamos com 85% das vagas preenchidas. Eu acredito que em poucas horas vai esgotar, porque, ó, a galera tá doida aqui dentro da roupa, né? Então, eu vou mandar o link, você que tá aqui no Instagram, segura, tá? Que eu vou te falar a senha pra você gerar seu boleto aqui no Instagram. Então, boa, galera, cuida, entra na pós, vamos de pós, gente, mas quem não puder tá tudo bem também, entra na FCE, tá? Bora lá, ó, dá sim, ó, dá pra sair da FCE e ir pra pós no boleto também. Roger, se você já entrou na FCE, dá pra fazer o upgrade pra pós no boleto, pagar a diferença via boleto. Então, ó, bora lá que eu vou explicar pra vocês, tá? Antes de liberar os links, porque vai esgotar sim, ó, então presta atenção. tem a opção, é, a opção 1, que é a pós-graduação em formação de ergonomistas, tá? E, é, a opção 2, que é a formação de consultores em ergonomia. Qual é o valor hoje? Hoje está com R$2.103,00 de desconto pra pagamento à vista aos dois. Então, a pós de R$7.000,00 fica por R$4.897,00 e a FCE fica de R$5.000,00 por R$2.897,00 à vista, tá? Qual que é a diferença das duas, das duas coisas? A pós te dá o título de ergonomista, de especialista, que é a nossa maior titulação pro mercado de trabalho pra trabalhar. A FCE, ela não é pós, ela é um curso de extensão universitária reconhecida pelo MEC. Ela te dá o título consultor de ergonomia. Após, você usa os dois títulos, consultor de ergonomia e ergonomista. Com a FCE, você trabalha somente com o título consultor de ergonomia, que já te habilita, mas é diferente, né? Não é o título de ergonomista de especialista, tá? E aí, gente, e a pós, tem o dobro de encontros ao vivo comigo, de tirar dúvidas. Isso é importante vocês saberem também. Como que funciona? O parcelamento do boleto liberou na plataforma sete vezes pra entrar na FCE e dez vezes pra entrar na pós. Então, você consegue entrar na pós por dez vezes no boleto parcelado e entrar na FCE por sete vezes no boleto parcelado. E eu vou falar os valores pra vocês agora, tá? Os valores pra vocês, deixa eu mostrar. A pós-graduação, ela ficou em dez vezes no boleto a parcela de 558. Então, dez vezes de 558. É só comentar aqui no Instagram boleto que você recebe o link pra fazer a matrícula. E a FCE, ela ficou em sete vezes de 459. Tá? Repito. Que beleza, né? Que maravilha. Quem tá dentro agora? Quem tá dentro agora que liberou o boleto parcelado? Comenta, tô dentro que eu quero saber. Recapitulando, pós-graduação dez vezes de 558 reais no boleto. Comenta aqui boleto na live do Instagram. E a FCE sete vezes de 459 no boleto. Tá? Então, como vocês podem ver, a diferença da parcela é só de 100 reais da FCE pra pós. E a pós vai ter três parcelas a mais do que a FCE. Então, gente, se você não tá pensando em entrar na FCE somente pela questão financeira, pensa bem. Porque é só 100 reais a mais e só três parcelas a mais no total. então vale a pena, né? Mas se você não consegue entrar na pós, bora de FCE mesmo. Que vai te dar tudo o que você precisa também. Tô te dando só a minha recomendação, tá? Roger, se você fizer o upgrade da FCE pra pós hoje, você não perde a sua colocação lá pros brindes. A gente baixa sempre a lista, a primeira lista. Tudo que o aluno compra depois, adquire depois, não participa da colocação. Vai contato a primeira lá, tá? Fechado? Tá liberado agora. Acabei de mandar o link nos comentários, tá? Da pós em 10 vezes ali nos comentários e agora vou mandar da FCE em 7 vezes nos comentários. Já pode fazer a inscrição sim, Eli? E você que tá aqui no Instagram comenta boleto pra receber o link do boleto parcelado. tá? Ó, só cuidado que tá indo nos comentários do YouTube os dois links. Presta atenção em qual você vai clicar pra clicar certo, tá? Como são duas ofertas diferentes, eu tô enviando os dois links ali. Então, quando você clicar, confere se você chegou na página certa, quem quer pós precisa clicar no boleto ali no link da pós e quem quer FCE tem que clicar no link da FCE, tá? Giane, eu quero migrar pra pós, dá pra migrar também. Todo mundo que fez a inscrição no na FCE se quiser fazer o upgrade pra pós, pode, tá? Galera do Insta, liberado boleto parcelado, comente boleto para fazer a matrícula no boleto parcelado. Deixa eu escrever essa mensagem aqui, boleto parcelado. Liberado, galera, comenta aí boleto quem tá na pós, quem tá na pós, quem tá no Instagram que agora você tá dentro. Débora, nem acredito que estou inscrito na pós-graduação. Ai, que incrível. Gente, detalhe, tá? Pode fazer no Pix parcelado também, e é melhor, porque no Pix parcelado você recebe na hora o acesso, tá? Você recebe na hora o acesso. Já no boleto parcelado demora de 1 a 3 dias úteis, então quem puder selecionar Pix parcelado melhor, vai ser a mesma condição, o mesmo valor, só que você entra na hora, tá? E daí, o som, o boleto ficou em 7 vezes de 459 pra FCE e 10 vezes de 558 pra pós. Estou mandando o link ali nos comentários, tá? E vocês do Insta, comenta boleto que eu vou enviar no direct de vocês a mensagem pra entrar via via boleto, tá? Fazer a matrícula via boleto, tá? 10 vezes, Leda, é pra pós. A FCE ficou em 7 vezes. Então, pós, 10 vezes de 558 no boleto, comenta aqui boleto pra receber o link no Instagram e a FCE 7 vezes de 459 no boleto, tá? Leda, já me inscrevi na FCE. Você pode fazer um upgrade pra pós se você quiser, tá? É só pagar a diferença, certo? O primeiro boleto, gente, vence amanhã, tá? Mas paga hoje, se puder, já pra garantir, pra você não ficar de fora, tá? Edite, qual a diferença pra migrar da FCE pra pós? A diferença, gente, é de 2 mil reais. Esse valor de 2 mil reais é a diferença quando for upgrade que você entrou na FCE, mas você quer ir pra pós, se você fizer nessa semana, lembra que eu falei? É só a diferença. A partir de semana que vem vai ter uma taxa a mais porque serão duas matrículas. Se você faz sua semana, você paga isso. Esse valor de 2 mil é em até 12 vezes no cartão pro upgrade pra pós, pra quem já entrou na FCE ou em 5 vezes na recorrência ou em 5 vezes no boleto. Tá? O link, Angela, pra análise do FG... Ah, e quem quer fazer o upgrade pra pós pode consultar o FGTS também pra ver se tem saldo pra entrar. Tá? O link pra consultar o FGTS eu vou mandar aqui pra vocês também nos comentários. Instagram é só comentar FGTS se você quiser fazer a sua consulta de saldo pra sacar e se matricular. Tá? Leda, seria mais pra uma atualização, mas por certificado diploma você não precisa, né? Seria mais pra se atualizar. Tá? Giane, é só conversar com onde você já tava conversando quando você fez sua matrícula que é possível. Tá certo? Quem vai entrar aí via boleto? gente, boleto parcelado. Comenta aí boleto no Instagram pra entrar via boleto parcelado. Tá? Que agora não tem mais desculpa, né? Agora não tem mais desculpa. Vocês pediram e eu atendi boleto parcelado pra entrar na pós-graduação em formação de ergonomistas e também pra FCE pra formação de consultores em ergonomia. Dez vezes no boleto após graduação. Tá? Clarice, vamos mandar pra você, tá? Esse link que você tá pedindo, tá bom? Já pedi pra minha equipe mandar pra você. Lembra de adicionar os mini cursos no combo de vocês que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Vocês têm alguma dúvida? Agora é a hora, tá? Agora é a hora. Bora, gente! bora, gente! Bora, bora, bora! Vamos, galera! Vamos fazer a inscrição, comenta aqui, boleto, você que tá no Instagram, pra fazer sua matrícula na pós ou na FCE no boleto parcelado, atendendo a pedidos, tá? Bem-vindo, Elivane! Leda, pra quem se inscreveu na FCE, quais os cursos de bônus? Só tinha bônus pra matrícula das 8 às 10 da manhã de segunda-feira, tá? Qual horário você fez, Leda? Se for depois das 8 da... Se for depois das 10 da manhã, não tinha mais bônus, tá? De segunda-feira. Bora, Diego! Qual o valor do mini curso? Gente, tá lá na página de inscrições, tá? Somente pra quem se torna aluno, não é pra quem não se inscreveu na FCE ou na pós. Você consegue entrar no mini curso de 400 reais por apenas 197 e parcela em até 12 vezes. Tem dois mini cursos disponíveis. Blitz Ergonômica Postural, pra você aprender a fazer esse serviço e vender nas empresas e como montar treinamentos e palestras de ergonomia. Ah, Larice, certo. Larice, você escreveu 8 e 10, né? E comprou o da Blitz, tá? Então, vai chegar ainda pra vocês, tá certo? Edith, já fiz o mini curso de Blitz. Que maravilha! Que maravilha! Ó, quem tá aqui no Instagram comenta boleto que foi liberado, boleto parcelado pra entrar na pós-graduação de ergonomia ou na FCE, na formação de consultores em ergonomia. Tô aqui te esperando. Comenta boleto e vem. Agora não tem mais. Desculpa, gente. Não tem mais, né? Agora você vai entrar. Agora você vai entrar. Você pode comprar depois, só não vai ter o desconto, tá? Só não vai ter o desconto se você comprar depois. Por isso que eu recomendo agora, tá? Como saber a concorrência na minha cidade em ergonomia? E daí, eu nem sei onde você mora, mas eu já sei a resposta, tá? Não tem concorrência na sua cidade, porque não tem concorrência em lugar nenhum. Pouquíssimos profissionais pra demanda de trabalho. Então, não precisa se preocupar com isso. Olha, Karen, façam a matrícula. Estou revendo a aula depois de fechar minha primeira palestra de ergonomia. Parabéns! Que incrível! Como é bom ler isso. Eita, o Instagram me derrubou aqui. Voltei. Estão me vendo? Quem está entrando agora? Boleto parcelado, liberado pra entrar na Excel ou na POS. Então, comenta aqui, boleto pra você receber o link de matrícula. Bora, gente! Comenta aqui, boleto e faz sua inscrição no boleto parcelado. O que mais? Ele não entende sua dúvida, tá? Mas assim, ó, quem se torna meu aluno tem desconto de 50% pra entrar nos minicursos. De 400 por 197. Pra entrar agora, essa semana. Ah, eu quero entrar daqui dois meses. Aí é o valor normal, tá? É só pra essa semana o desconto, tá? Sim, o minicurso de a palestra é uma coisa. Você fala por uma hora pra um grupo de pessoas. Blitz é uma avaliação individual de 15 minutos por colaborador. São coisas diferentes. Karen, conta pra nós, acabei de fechar minha primeira palestra. Que incrível! De quanto foi? Quanto foi que você cobrou por essa primeira palestra? Compartilha com a gente. amei saber. Olha que legal! Fiz o curso de Blitz, gostei e me inspirou a participar da FCE. Já vim acompanhando no Facebook seus trabalhos. Que legal, Eda, obrigada! Então você entrou no mini primeiro. Que bom! quem se inscreveu das oito às dez da manhã segunda ganhou somente um mini curso como montar treinamentos e palestras de ergonomia. Tá? Os outros tem que comprar se você quiser. Tá? Por exemplo, o mini curso como montar de Blitz ergonômica postural ele tem que ser adquirido se você queira. E tá com 50% de desconto. Tá bom? Galera do Instagram liberado boleto parcelado comenta aqui boleto pra receber o link pra fazer a sua inscrição no boleto parcelado. Tá? E quem ganhou o mini curso das oito às dez não foi enviado ainda, tá? De segunda-feira. Vai ser enviado entre quinta e sexta-feira no e-mail de vocês. Então só aguenta. Só segura aí. Tá? Gente, vou mandar mais uma vez o link ali no YouTube da inscrição. Augusto, não entendi sua dúvida. Você já é meu aluno ou não? Bora entrar, gente, de boleto parcelado. Bora entrar. Aline, não tem boleto parcelado em doze vezes, tá? Na FCE o máximo de boleto parcelado são sete vezes, e na POS são dez vezes o boleto parcelado, tá? Augusto, não muda o valor. Pode escolher qual fica melhor pra você, tá bom? Bora, Augusto, ó, bora fazer a matrícula Augusto, Ali, só falta vocês pra fechar a turma. bora, Augusto? Tô te esperando. Bem-vindo, você e a Ali, que tão aí, ó, tô de olho em vocês. Isso, os dois minicursos na promoção de 50%, pra quem já é aluno, os dois de 197 cada um, fica 394 os dois, dá pra parcelar em até 12, tá? Cátia, só dá pra mudar tua forma de pagamento se no teu FGTS você tiver o valor pra pagar total à vista, tá? A Cátia perguntou, Débora, eu já fiz minha matrícula no cartão, posso mudar pela FGTS? Se você fizer a consulta e você tiver o valor total pra pagar à vista, aí pode trocar, mas trocar, por exemplo, de cartão pra boleto parcelado, isso não tem como, tá? Por isso que só se for à vista o pagamento cheio, mas se você consultar teu FGTS e tiver o valor total, dá pra quitar 100% do curso e aí trocar da opção do cartão, mas se não for assim não tem como, tá? Mesma coisa, e se você faz isso ou quem faz o upgrade da FCE pra pós, você não muda tua posição de matrícula, que vale a tua primeira opção, a primeira compra. Obrigada, Neia, melhor formação em ergonomia. Beijo, Neia. Gente, ó, Instagram, boleto parcelado e PIX parcelado liberado, comenta aqui boleto pra receber. E quem puder, faz no PIX parcelado porque recebe o acesso em até uma hora. O boleto demora de 1 a 3 dias juntos, então é melhor, tá? Gente, olha isso! olha ali, vou tirar até um print. Ui! Fui tirar um print e... olha ali. Ai, meu Deus, não sei tirar print mais. A Karen fechou uma palestra de 40 minutos por R$500,00. Vai ser uma live pra toda uma rede famosa do agronegócio. agro. Ui! Agro é top, agro é tudo, agro é vida, agro é pop. Ô, Karen, você tá chique, hein, nega? Ó, a Karen, fechou aqui, ó, falou no Instagram, vou narrar o acontecimento pro YouTube. Fechou uma palestra de 40 minutos por R$500,00, feita de home office, né, Karen? Porque vai ser online pra uma grande rede famosa do agronegócio. A bicha tá metida e ganhando muito bem por isso, ó. Que orgulho! Meus alunos conseguem isso, né, gente? Meus alunos conseguem isso, né, gente? São maravilhosos. Bora expandir. Baita quesito. Ó, quer ganhar R$500,00 pra palestrar 40 minutos só aqui? Assim que eu gravar, vou te marcar. Tô ansiosa já pra ver. Não, Katia, lógico que não perde, não perde. Se você for, não tô falando que você foi, tá? Se você faz um upgrade hoje, ou quita o curso, o que vale é o horário da tua primeira matrícula, a primeira hora que você comprou. Não estou falando que você foi uma das primeiras, porque eu não acessei a lista ainda dos ganhadores, então eu não sei quem foi. Se você foi, vai ficar lá como como a primeira compra que você fez. Não, a de hoje, óbvio, não sou louca fazer isso com os meus alunos. Joessi, estou fazendo a matrícula e não vê a opção de incluir os minicursos. Não tem problema, Joessi, compra agora a FCL após e aí a gente faz, te envia depois que você finalizar os links, é só pedir pro meu time ou na página de inscrições que você pode fazer depois, tá? Não tem problema. Estou esperando o limite do cartão voltar pra fazer a compra. Libera logo, viu? Senão você vai ficar sem. Gente, antes da live, antes dessa liberação bombástica, estava com 85% das vagas preenchidas. Então não dá bobeira, gente. Provavelmente estamos avançando pra 90, 95% das vagas já. Everton, Débora, agora só é a pós, você não tem mais o MDD e os outros cursos? Everton, todos os cursos estão dentro da pós, os meus melhores cursos. A pós foi a união dos meus melhores cursos, com coisas a mais, com conteúdos a mais. Foi a união do MDD, do método Débora Dengo de análise ergonômica do trabalho, foi a união dele com a EP na prática de avaliação ergonômica preliminar, com a mentoria para novos negócios em ergonomia, que era o curso de empreendedorismo. A união deles três se transformou na pós com coisas melhores ainda, né? Com novas aulas, com professor convidado, com mais encontros e tira dúvida comigo. Então, é a melhor opção agora para quem quiser entrar, né? Vale a pena entrar na pós quem pode, né? Não é todo mundo que pode, né? Tem que ter nível superior, qualquer graduação ou tecnólogo ou estar no último ano da faculdade. Aí você pode entrar. Sim, Roger, quem for fazer a migrar para a pós, sim, são duas, vai ter que pagar a diferença, né? Então, você tem que estar pagando o que você paga da FCE e mais a pós. Então, são dois pagamentos. Não é um ou outro, né? Você tem que assumir o pagamento dos dois. E daí, Wilson, se já durante o curso ou em menos de um mês conseguir fechar um contrato, como vamos fazer para assinar os documentos? Tranquilo, você assina como consultora ação de matrícula para você. Acho que você é um consultor que está estudando, tá? O livro digital, meu e-book, vai ser enviado até sexta-feira para os inscritos. Vocês estão sabendo de todos os bônus dessa turma? Eu vou recapitular. Gente, todos os inscritos segunda, terça e hoje, além de ganhar hoje, né, R$2.103,00 de desconto, ganha o e-book, meu livro digital, Como Iniciar na Ergonomia, o guia definitivo para alcançar R$10.000,00 por mês, e ainda concorre ao sorteio de um PIX de R$500,00, concorre a dois sorteios de dois pares de calçado de segurança, ou seja, você entra, você entra com desconto, você ganha meu e-book, você concorre a seis sorteios. Gente, só aqui, né, que vocês têm todas essas mordomias. Sou enfermeira, posso fazer só o curso para consultora? Pode sim, é uma escolha sua, tá? A diferença é que você não vai ter o título Ergonomista, para algumas pessoas é muito importante se intitular Ergonomista, né, poder falar quem que é Ergonomista. Então, é, mas se você não tem problema, você não busca essa titulação, você pode entrar só no curso, na FCE, que você já vai aprender tudo, já vai poder trabalhar, e tá tudo bem também, no segundo momento, você pode fazer a aposta, só não vai estar nesse valor camarada, né, de agora. Maurício, o e-book para os alunos vai ser enviado até sexta-feira via e-mail, então é só aguardar que vocês vão receber quem já se tornou aluno, obviamente, tá? Gente, você que tá aqui no Instagram, liberado, boleto e pix parcelado, comenta boleto aqui para receber a página de inscrições, tanto para pós-graduação e formação de ergonomistas, quanto para FCE, para formação de consultores em ergonomia, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa revelação bombástica, e que vocês tenham conseguido entrar, porque eu falei que eu não ia deixar ninguém para trás, e que depois dessa revelação, quem não tinha conseguido, iria conseguir, e agora não tem mais desculpa, né? E se você quiser parcelar no cartão de crédito, também você consegue parcelar em até 12 vezes, o boleto é até 10 na pós, a FCE até 7 vezes no boleto e até 12 vezes no cartão, então você tem todas as suas escolhas para fazer, tá? Ai, que bom, Ingrid, obrigada, passando para dizer que sou aluna nova, estou apaixonada e com muita esperança, a explicação da Débora é incrível, linda, obrigada, será uma ergo de ouro, uma ergo de sucesso, que em breve vai estar fazendo uma live comigo, para compartilhar os resultados, que demais, Luciana, sem previsão para a próxima turma, tá? Meu foco total agora vai ser receber meus alunos novos, entregar resultado na vida deles, então eu não vou, não estou pensando em próxima turma, não, eu estou pensando em gerar resultado na vida das pessoas que acabaram de entrar e que vão entrar ainda nessas últimas vagas, então nem passa pela minha cabeça ainda uma nova turma, por isso, faz agora, entregarante, tá? E os minicursos também dá para parcelar, você que já entrou, já se tornou meu aluno, você tem o desconto nos minicursos, né, de 50%, e ainda consegue parcelar, tá certo? Ai, que maravilha, gente, quem mais entrou no boleto parcelado? Coisa boa, muito feliz, iremos fechar essa turma com chave de ouro, né, depois dessa liberação de boleto parcelado, então aguardo as últimas matrículas para a gente fechar, e eu não quero que você fique de fora, né, chupando o dedo, então, sai da live, faz sua inscrição, não tem mais desculpa, né, todas as formas de pagamento disponíveis, possíveis, então agora é só entrar. Elda, já comecei a estudar, as aulas são maravilhosas, que bom, fico feliz, Elda, em breve a gente vai estar ao vivo juntas. Instagram, boleto e pix parcelado, então comenta aqui, boleto, para se matricular hoje, tá? Manuel, após, é 10 vezes de 558 no boleto. e a FCE é 7 vezes de 459 no boleto, tá certo? Recados dados, obrigada pela participação de vocês, vejo os meus novos ergos de ouro em breve aqui dentro do portal de alunos, assim que seu boleto compensar, lembrando que demora de 1 a 3 dias úteis, por isso que se puder fazer no pix parcelado melhor, porque recebe agora o acesso e a gente se vê em breve para o sorteio dos brindes para os novos alunos, a revelação dos primeiros, dos rápidos e decididos e para a nossa aula inaugural. Gente, obrigada! Último recado, último convite, Instagram, boleto e pix parcelado, comenta aqui, boleto, para receber a página e você, que está aqui no YouTube, estou mandando agora o link do parcelamento para você fazer no boleto, que agora não tem mais desculpa, gente, não tem mais desculpa, é só entrar, estudar, aplicar as estratégias e ver esse retorno do investimento se multiplicar múltiplas vezes na sua conta bancária. Vai por mim. quem dera que eu dez anos atrás tivesse o que vocês estão tendo hoje de acesso, porque dez anos atrás foi quando eu comecei na Ergonomia. Quem dera se eu tivesse um curso como o meu quando eu comecei. Vocês estão começando já num nível lá no teto, entendeu? Se deu certo para mim que comecei zero base, imagina para vocês que tem tudo mastigado, como a Day falou. Então, faz sua matrícula. Eu estou despedindo.